Hoje eu vou dar dicas com limão. Na verdade, essas dicas que eu vou dar, você pode usar não só com limão, como também com outros cítricos. Às vezes você encontra uma super promoção no supermercado com limão ou outra fruta cítrica. Você tem em casa um pé de laranja, um pé de limão, de tangerina. Então como é que você vai conservar essa fruta? Você deve colocar num pote. E agora então é só você cobrir com água, não tem nenhuma exigência para água, é da torneira mesmo. Você vai fechar aqui para proteger e você vai levar à geladeira. Ele se mantém sempre fresquinho, não vai ressecar e também não vai mofar. E com essa dica você vai ver, nunca mais você vai perder nem limão e nem laranja. Outra maneira de você conservar o limão, você vai fazer um suco de limão. E você vai congelar. Eu vou usar forminhas de silicone, mas você pode colocar em formas de gelo também. Preencha as forminhas. E agora então é só você levar ao congelador. Depois que ele estiver congelado, bem firme, é só você retirar. Depois que você retirou da forminha, é só você colocar um saco plástico próprio para alimentos. E manter no congelador. Quando você necessitar de usar um suco de limão, é só você pegar a quantidade que você deseja e usar. Eu vou deixar aqui embaixo nas recomendações, onde você pode usar não só o suco de limão, como também da próxima dica que eu vou dar. No limão, como na laranja, você pode utilizar essa casca fininha, que nós chamamos de casca vitrificada. Os americanos chamam de zest, que não é a parte da casca branca, é essa que dá a cor. É uma parte do ingrediente onde tem uma concentração de óleo essencial muito grande. E você pode utilizar este óleo essencial em várias receitas. Vou deixar aqui embaixo várias dicas de onde você pode utilizar a casca. Você pode usar a casca fresca ou você pode desidratar. Então vamos inicialmente demonstrar como você vai retirar a casca. Tem um certo cuidado. Precisa ser somente a parte da cor, porque a parte branca, ela amarga. Então você tem que tomar o maior cuidado para que na hora que você for retirar a parte vitrificada, não venha a parte branca da casca. Então eu vou demonstrar com três utensílios. O descascador de legumes simples. Esse descascador de legumes que a gente chama que é o macarrão. E com uma faca. Se você pesar a mão com o descascador de legumes e vier um pouco da parte branca, você usando uma faquinha bem amolada, você tem como retirar a parte branca e ficar só mesmo a parte vitrificada. Eu vou tirar uma lasca bem delicadamente e depois eu vou pesar a mão para vocês verem como é que eu vou retirar a parte branca. Então vamos lá. Segure firme e delicadamente puxe a zeste ou a parte vitrificada. Olha só. Saiu só a casquinha, a parte branca continua aqui. Então vamos colocá-la aqui de lado. E agora eu vou pesar a mão justamente para pegar a parte branca para vocês verem. Essa parte que está limpinha, a diferença com a parte branca. Essa daqui foi a que eu fui delicada. E essa daqui que eu pesei a mão. Então, com a faquinha amolada, você segura aqui, incline a faca e vá delicadamente retirando toda a parte branca. Ó, devagarinho você vai puxando que você vai conseguir retirar toda a parte branca, ficando só a parte vitrificada mesmo. Isso caso você pese a mão. Assim você não tem como perder a casca, ó. Muito rápido, mas você precisa ter uma faquinha bem amolada. Você pode utilizar essa casca assim, usá-la para dar sabor e fazer um chá. Como também você pode cortar em julienne. Para você utilizar onde você quiser. Eu prefiro hoje em dia, vou falar para vocês, quando é a julienne, usar o descascador de macarrão, de legumes com macarrão. Que é bem mais fácil. Agora é só você separar as fatias. Você já tem uma julienne de limão pronta. Você também pode usar ela fresca ou desidratada. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou retirar com uma faquinha, bem delicadamente. A faca tem que estar inclinada para facilitar. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver, conforme a faca vai deslizando, a gente consegue até ver através da parte vitrificada o reflexo da faca. E olha só. Está limpinha, mas ainda tem um pouquinho da bandida da casca branca. Então, vamos lá. E você retira a parte que ficou. O que você vai fazer no caso de você preferir desidratar a casca? Você pode desidratar a casca inteira. Você também pode desidratar as fatias em julienne. Ou então, o que você pode fazer? Você pode cortar em rodelas fininhas e desidratar. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a parte que eu piquei, depois que eu cortei em julienne. Eu piquei porque eu queria que ficasse bem assim, tipo flocos, para poder fazer o lemon pepper. Eu vou deixar aqui o link do vídeo do lemon pepper que eu fiz. Ou então, a parte do chá que você desidrata. Pode usar não só em chá, como também para decorar lembrancinhas ou presentes. E aqui, então, está a parte que eu cortei em julienne, bem fininha. Depois que você processar a casca, do jeito que você quiser, coloque em um tabuleiro coberto com papel absorvente. Depois, coloque outra folha de papel absorvente por cima. E se na sua localidade, no local, estiver fazendo muito calor, pode deixar na bancada. Se estiver fazendo frio, a umidade estiver muito elevada, leve para a geladeira por uns 2, 3 dias, até que dê uma leve secada, para evitar que venha mofar. Depois disso, é só você retirar o papel absorvente, por favor. Transferir para um outro tabuleiro, coberto com papel manteiga. E leve ao forno, numa temperatura bem baixinha, mexendo constantemente, até que fique assim. Depois, para a conservação, você pode colocar em pote, vidro ou plástico. Mas o importante é que a tampa tenha uma vedação boa, para que eles não venham a ficar moles e nem venham a mofar. Essa dica que eu vou dar aqui agora é uma dica de limpeza. Essa receita você pode usar para limpar fogão, principalmente bem engordurado. A bancada da pia, para que ela fique bem limpinha. Vidro, blindex, que é melhor não agride as suas mãozinhas. Você vai fazer com a parte que você jogaria fora. Mesmo que você queira retirar a parte vitrificada, não tem problema. Você pode preparar essa receita. Eu vou usar só mesmo a parte da casca. Eu fiz o suco e cortei em pedaços. Nós temos aqui um vidro, pode ser um pote de plástico. Não precisa ter nenhum cuidado especial. Ele só precisa estar limpo. Você vai colocar as cascas cortadas dentro do pote. Essas cascas se mantêm na geladeira por três dias. Então, se você usar muito limão, não precisa ser um saco próprio para alimentos. Você coloca em qualquer saco plástico e congele até você ter uma quantidade que você queira fazer o seu produto de limpeza de limão. Vou colocar mais ou menos pela metade do meu vidro, vinagre. Use qualquer tipo de vinagre que você tiver em casa. É uma medida exata. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E depois você cobre com água. A tampa é importante. Até para evitar que aqueles bichinhos de fruta venham para ficar posando aqui na sua mistura. Mesmo não sendo para você consumir, é bom manter fechado. Principalmente porque você vai precisar manter aqui para que ocorra uma leve fermentação por uns sete a dez dias. A cada dois dias, você deve abrir o seu pote, dar uma mexida e fechar novamente. Depois desse tempo, é só você coar e utilizar a parte do líquido. Eu já tenho aqui prontinho para vocês verem. Depois que você coar, você deve transferir para um borrifador, porque fica mais fácil de você aplicar. Com papel absorvente mesmo, você passa e vai ficar tudo super limpinho e, como eu disse, não vai agredir as suas...